Opa, salve, salve, família Rafa aqui trazendo mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar fazendo um vídeo que o inscrito meu toda vez pede Pra mim tá ensinando como que pega os pacotes de requisição Galera, eles não tem localidade Não tem um ponto exato que você vai lá e eles não tá lá Vocês vão ter que ficar procurando no mapa E detalhe, eles nunca tão nas ruas, nem beco, nem túnel, nem nada Vocês sempre vão ter que estar procurando em cima das casas Mas vai ter um método fácil que vocês vão... Tem mais uma possibilidade de vocês ficarem se matando, ó A gente vai ficar andando aqui Ó, tá vendo? Sempre que vocês estiverem no mapa e vocês verem aquela bolinha azul Vocês podem ir lá, podem ir lá porque já podem ser eles Então galera, tá vendo? Eu achei aqui, ó Pera, eu vou ter que ajudar o sobrevivente Então eu vou descer lá pra estar ajudando ele Mas sempre que vocês acharem a bolinha azul Vocês vão atrás da bolinha azul Porque lá provavelmente eles vão tá lá Eu vou colocar aqui um energético do predador Porque ele é muito treco, ficarinha de matar Então eu vou colocar o energético do predador E vamos matar todo mundo Aqui, ó Ele não tá de preto, galera É difícil Vocês vão ter que ficar procurando Mas... Mas uma hora vocês vão achar a certeza Aí aqui é só vocês revistarem ele Que já vai tá pacote de requisição Vamos tá revistando aqui também Todos os carinha vai ter um Então eu vou ter quatro pacotes de requisição E galera Como pra vocês não ficar perdendo muito tempo Procurando eles toda hora O que que eu aconselho Deixa eu logo salvar esse sobrevivente aqui Calma, parça Valeu Aquele animal com certeza teria me matado Peguei a recompensa aqui É só vocês pegar e... E duplicar o pacote de requisição Que fica mais fácil Eu vou mostrar aqui Onde que eu achei eles Essa é a localização aqui, ó Então é só vocês virem aqui No período da manhã Eu sempre que eu achei eles Eu vim de manhã Pra vocês vim de manhã aqui Que é capaz de vocês acharem eles Mas enfim Se gostou do vídeo Deixa aquele gostei Que já ajuda Se inscreve no canal também Pra não tá perdendo nenhuma Novidade Também não esqueça de se inscrever no canal dos parceiros E compartilhar com todo mundo Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL